Aleluia, santo Deus! Eu te amo, Deus Sua graça nunca falha Todos os dias eu estou em Suas mãos Desde quando me levanto Até eu me temar Eu cantarei a vontade de Deus És fiel em todo o tempo Todo o tempo é só na mão Todo o tempo é só na mão A vontade de Deus A dor se vai Por um Espírito Santo Tudo o tempo é só na mão Obrigado, meu Deus E o Senhor em todo o tempo é só na mão E eu te amo, meu Deus E eu te amo, meu Deus E eu te amo, meu Deus Tô na arte que eu te perdi És fiel em todo o teu É gostoso de amor Todo o tempo tu és tão alto Em todo o fogo e tudo o que tens Eu cantarei a bondade de Deus És fiel em todo o teu É gostoso de amor Todo o tempo tu és tão alto Em todo o fogo e tudo o que tens Eu cantarei a bondade de Deus Aleluia! 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 é a 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